Muita gente me pede contar sobre Ilha de Santiago, onde fica a capital do país, praia. Eu só conheci em 2019, só conheci Santiago Aeroporto, né, da praia, que eu devia fazer transferência, mas direito dizer escala, trocar avião, né. Eu posso dizer que Ilha é mais grande, né, e sem visitar, abrindo Wikipédia dá pra entender que Ilha é mais grande, né. E o que eu conheço, o que eu sei daquela ilha, o que eu entendi daquela ilha e que diferença entre Santiago e São Vicente, onde eu vivo. Quem interessa, eu tenho aqui playlist de Santo Antão, mais uma ilha, né, Ilha querida. E me desculpa, gente, eu não tenho câmera profissional, eu tenho apenas celular pra gravar vídeos, assim. Eu não sou tão rica pra ter câmera profissional, assim. Às vezes também não sei bem falar, porque eu não sou tão educada pra escolher palavras, eu não tenho educação. Mas eu amo de coração São Vicente e Santiago e Santo Antão e todas as ilhas, todo o país. Eu admiro muito, por isso que eu tô aqui vivendo. O que eu posso dar pra essa terra e viver aqui, ser boa cidadã, chamar mais pessoas aqui pra visitar, porque aqui tem, aqui cada ilha é um mundo. Se dizer, em geral, diferença, que eu conheci durante a minha curta viagem, Santiago, e que eu vivo aqui, escutando daquela ilha, que, na verdade, é ilha muito, muito mais, é uma ilha maior. População, lá tem praia, cidade bastante grande, lá tem muitas cidadinhas no redor, lá tem muitas praias, como Quebra Canela, que é praia muito linda. E fica perto de Capital, ou na Capital, assim, lá naquela região. Eu não conhecia o sonho de conhecer aquela praia, Quebra Canela, praia muito linda. Trafal, é o meu sonho antigo, conhecer Trafal, lá praia muito, muito linda, e lá tem muita gente que, muitas pessoas interessantes, lá dá pra comprar algumas lembrancinhas tradicionais, experimentar comida local. Ela tem muita coisa, né, mas, em geral, tem menos turistas e menos estrangeiros, que eu vejo, que eu sei, que eu conheço. Lá em Santiago tem menos. Aqui em São Vicente sempre tem cruzeiro, ilha muito pequena, mas cheia de estrangeiros, até eu. Eu sou mais, não sei, eu falo que Cabo Verde, minha terra, mas eu não nasci aqui, vivo aqui, conheço muita, mas muita, muita, muita gente, que tem muitos italianos, muitos portugueses, muitos franceses e polacos. Aqui tem, aqui tem, lá dizem que eu vejo que tem menos estrangeiros vivendo, só a maioria nas embaixadas, que eu sei, e menos estrangeiros, assim, visitando. A ilha menos turística, né, em geral, dizem que mais turista tem em Sal e Boa Vista, né, eu acho que o São Vicente é terceiro lugar, né. Aqui sempre tem, dá pra ouvir língua estrangeira, né, até muito polaco, que eu falo polaco, às vezes encontro polacos. Muitos italianos, até norte-americanos, né, uma senhora dos Estados Unidos que mora aqui, que ela já foi, eu acho, né. Muitos chineses, em Praia Capital também tem chineses, também tem lojas chineses, assim. Em geral, população daqui é mais europeu, né. Lá, Santiago, a ilha mais africana, quem querendo conhecer coisas, assim, com espírito mais africano, deve que conhecer Santiago. Eu quero muito conhecer aquelas aldeias, também a Somada. E também, o povo de lá é mais africano, tem mais escuro e mais africano. Aqui, em São Vicente, tem mais misturado com os portugueses, ingleses, e aqui tem pessoas quase brancas, quase brancas. E o sotaque, o sotaque é bem diferente, né, bem diferente. Lá, o português de Santiago parece mais, pra mim parece mais língua do Brasil, né. Como o meu pai falou, assim, o sotaque do meu pai, assim, algum que eu, que pra mim não sei porquê, é diferente, claro que é muito diferente do Brasil. Mas pra mim esse sotaque de Santiago é um parecido com Bahia, não sei, mais parecido do que São Vicente, né. Mesmo o sotaque. Em São Vicente, língua é mais curta. Mabzota. Nunca é falar mabzota. Nunca é falar mabzota. Eu quero falar com vocês. Nunca é falar mabzota. Em Santiago, já é palavras mais... Compridas. Mais assim. Se falam... Tudo tá direito. Tudo bem. Tudo tá direito. Em Santiago, dizem... Tudo tá direito. Eu acho. Mas palavras mais... Compridas, né. E às vezes algumas palavras que não existem. Isso, língua é muito diferente, né. Mas eu acho que a vida aqui é muito boa e... Mesmo por isso, por causa da língua. Porque o povo entende vários dialectos e o cérebro funciona melhor e por isso aqui tem boa vida. Em geral, da natureza. Natureza é muito diferente. Em Santiago, eu vi muita... Muita planta. Que quando o avião tava descendo, me pareceu muita planta. Assim. E ele aparece mais verde. E que eu vejo nas fotos, nos vídeos. Que pessoas me contam. Então, lá tem mais que eu conheço um senhor gasolino. Que ele é de Santiago. Que ele ainda não quer me vender aquele terreno que eu gosto. Ele parece mais ilha que mais floresta. Muito lindo. Tem coqueiros. Ah, eu quero conhecer. Tem coqueiros. Tem papaya. Tem... Tem muita planta. Bananeira. Ele é muito verde. E tem mais agricultura. Já São Vicente parece... Parece deserto. Aqui rochas nuas. Aqui sol muito vento. Aqui nosso deserto. Menos plantas. Mais seco. Ilha é mais seca. Segurança. Se falar a verdade, dizem que... Santiago é ilha mais perigosa. Porque tem mais pessoas. Porque é mais... É a cidade maior. É a capital. Tem mais bairros. Tem mais problemas, né? São Vicente não é perfeito. É mais... Que é mais seguro. Que é mais seguro. Claro, se comparar com Santo Antão. Santo Antão é mais seguro. Mas se comparar a São Vicente e Santiago. Que é mais seguro, né? Aqui é mais... Assim, mais tranquilo. Mais... Assim... Mas também aqui, povo meio vaidoso. Aqui tem muita gente. Especialmente aquelas mulheres lindas. Querendo arrumar estrangeiro. Aqui, na verdade, mulheres são muito lindas. Mas muitas delas são vaidosas. Praia... Santiago... Parece mais... Parece mais daquele mundo civilizado. Aqui, São Vicente, ele é... Ele é meio... Ele é da boemia. Ele é muito romântico. Ele é muito, assim... Praia, sim. Tem mais trabalho. Tem mais condições de vida. Tem mais médicos. Tem mais... Civilização. Dizemos assim. Porque é mais grande. Pra aquele que gosta mais... As ruas são mais oficiais. Eles tentando criar a capital mais moderna, assim. Mas, São Vicente... Ele é mais folgada. Ele é mais feliz. Ele é mais... É mais, assim... Que combina bem comigo. Porque eu não sou pessoa oficial. Eu sou artista. Eu sou blogueira. Agora que eu faço o meu blog. Eu sou compositora. Aqui dá pra escutar minhas músicas. No playlist My Music. Eu, às vezes, cantamos aqui no nosso quintal. Faz tempo que eu não cantei. Eu devo que cantar. Arrumar alguém. Às vezes, aqui tem sempre... Não, às vezes. Sempre tem música. Dá pra escutar. Muita festa. Festival. Muita gente que vive disso. Praia e Santiago, que eu vejo, são mais sérias e oficiais. Mas a ilha também é muito boa. A ilha é de amor e carinho. São Vicente. Folia, harmonia, festa, carnaval. É um brasilim. São Vicente. São Vicente é muito lindo. A arquitetura é incrível. Mais com a história. Praia e a cabeça. São Vicente e coração. A pessoa não pode viver sem cabeça e sem coração. Aqui, combinação. São duas ilhas que estão no topo. Maiores. De população e de economia. Tudo são ilhas que... É mesmo Cabo Verde. Todas as ilhas são boas. Eu gosto muito do Santo Antão. Eu não vou esconder. Eu adoro o Santo Antão lá. A vida lá é incrível. Pena que às vezes precisamos do banco, farmácia, mercado. Fica mais longe. Aqui em São Vicente, perto. Mas eu adoro o Santo Antão. A ilha querida. A ilha gostosa. A ilha da paz. E... Eu amo o Santo Antão. Mas hoje falamos só dessas ilhas de São Vicente e Santiago. Ilhas diferentes. Mas vale a pena conhecer. Muita gente não quer conhecer praia pensando que... Que tem nada de interessante, né? Mas em Santiago tem Cidade Velha. Onde começou Cabo Verde. Aqui em São Vicente tem Praia Lajinha, Monte Cara. Monte Cara é símbolo de Cabo Verde. Vale a pena conhecer duas ilhas. Só que queremos preços mais aceitáveis. Pra dia já. Só tudo, gente. Por hoje... Olha, gente. Eu tenho muito orgulho de viver aqui. É um mundo verdadeiro. Eu... Conheci Santiago. Ilha muito diferente. Língua, natureza, tudo. Eu conheci Santo Antão. Já é também diferente. E também até tem sua língua. Seu sotaque. A sua zona de clima, né? Xochó. Que é o... Xochó eu devo que voltar. Porto Novo, etc. Agora quero conhecer Fogo e Brava. Eu vi todas as ilhas, né? Sal, eu vi de avião. Boa Vista eu conheci. Santiago eu conheci. Santo Antão e São Vicente eu vivo aqui. São Nicolau eu vi daqui da... De Caleau dá pra ver Santa Luzia e São Nicolau. E ilhas mais... Que ficam mais longe. Fogo e Brava. Brava é a ilha mais pequena. Eu quero conhecer. É o meu sonho. Conhecer. São ilhas mais... Que mais ficam pra longe. Mas eu quero conhecer. É o meu sonho. Brava. Ilha é tão romântica. Ilha é... É Codé de Cabo Verde. Codé é o filho mais novo. Que palavra Codé. Caçula em Brasil. Ilha é Codé de Cabo Verde. Brava. De Abrava. Fogo, uau. Lá é mundo. Com seu vulcão incrível. Com a sua música. Com suas pessoas. Que muita gente que tem pele escura e olho verde. E cabelo loiro. É assim. É aquele vinho que chante caldeiras. É incrível. Lá tem muita... Lá tem... O meu amigo falou que tem caju. Lá no fogo. Eu quero conhecer fogo. Por isso assim. Tudo Cabo Verde é incrível. Claro que São Vicente e Santiago são ilhas de mais população. De mais cultura. De mais dinheiro. De mais indústria. De tudo. Mas todas as ilhas vale a pena conhecer. É assim. Eu sou Joana. Eu sou apaixonada por esse país. Eu... Acordada e falo. Oh Deus. Obrigada. Que tem país mais sábio no mundo. Do que nós Cabo Verde. Eu adoro aqui. Muito bom acordar. Esse país me deu tudo. Eu não sou daqui. Não. Já sou daqui. Não tenho outro país. Tenho só meu Cabo Verde. Tenho... O prazer é tudo. Minha felicidade. É... É... Ah... Eu quero ter filhos aqui para dar vida melhor para eles nessa terra. Ah... Eu queria mesmo nascer aqui para... Para... Para ser feliz. Eu conselho quem querendo conhecer bondade. Quem querendo conhecer outro lado. O lado mais feliz da vida. Eu conselho conhecer Cabo Verde. Visitar. Passar aqui tempo. Para quem tem coração quebrado. Quem tem... Traumas da alma. Conhecer Cabo Verde. Cabo Verde cura tudo. Ah... E viver aqui é um prazer. Né? E minha mãe que... Que gostou tanto. Que está apaixonada nesse país. Que está aqui comigo. Ah... Pessoas que conhecendo ficam. Ah... Joana. Obrigada que você nos contou desse país. Mas se você chega em Cabo Verde. Me liga. Vamos passear. Eu gosto de me encontrar. Meus seguidores assim. Às vezes... Ah... Às vezes alguém me encontra aqui. A maioria dos Cabo Verdeanos. Que falam... Ah, Joana. Eu te vi no YouTube. Ah, é incrível que já aqui... Alguém me conheça. Porque eu normalmente eu falo de tudo. Falo de... De política. De geopolítica. Viagens. Às vezes mostrando vlog. Vlog simples. Do dia a dia. Mas mesmo assim... Muita gente... Gente... Já me conhece aqui. Tanto, tanto, tanto amor que eu sinto. De todos vocês aqui. E... Misturar. Eu gosto de misturar. Línguas. Desde sempre. Vivo aqui. Por hoje é tudo, gente. Tava com vocês lá. Não é muito certo. E... Até a próxima.